Olha só que lindo! Ele é capaz, é impossível, mas Deus pode fazer, Deus pode mudar minha vida, quando eu paro, Deus responde na hora, me dá a vitória, com as palmas, vai! Deus tem resposta, Deus tem resposta, Deus tem resposta pra mim, Deus tem resposta, Deus tem resposta, joga pra cima! Deus tem resposta, joga pra mim, Deus tem resposta, joga pra cima!